Oi pessoal, então eu já cheguei aqui da feira hoje e vim correndo fazer aqui as minhas receitinhas e eu vou mostrar uma das receitinhas que eu aprendi lá, tá bom? Aqui tem uma lata de leite condensado e tem esse pozinho aqui que é o pozinho da Mavalério o meu recheio é de sabor de maracujá e você vai adicionar de uma a duas colherzinhas você vai adicionar uma, vai mexer e ver a textura que vai ficar e o sabor, tá bom? Eu vou usar aqui, gente, o meu mixer pra ser mais rápido, tá? Mas aí você pode mexer com a mão, se você tiver um mixer também Opa, subiu todo o pozinho aqui Mexer aqui um pouquinho A cor tá tão diferente, gente, vocês não tem noção o quanto tá diferente a cor pessoalmente com a cor daí do vídeo Tá bem diferente E olha como tá grosso, gente Chega a não cair do batedor, ó Bem grossão mesmo, tá? E aí você vai experimentar Eu vou experimentar aqui e vou ver se já tá o sabor que eu desejo Ele tá bem fraquinho, o maracujá Então eu vou colocar mais um pouquinho de maracujá Porque eu quero ele um pouquinho mais azedo Mas ele já deu ponto, você já viu, né? Mas eu quero ele um pouquinho mais azedo E aí vai a gosto do freguês, né? E agora, gente, o que você vai adicionar? Chantilly Batido Aqui tá meu chantilly batido Esse é o norcal É... e eu vou adicionar aqui Umas duas colheronas aqui sim, ó, tá? De chantilly já batido E vou misturar mais uma vez Cadê o meu negócio de misturar? Tô aqui agora, ó Jesus Tenho medo de mim, tem hora Não, eu vou adicionar aqui Tá bom? Não, eu vou adicionar aqui E aí Ah, eu vou adicionar aqui E aqui tá pronto o nosso recheio. Gente, olha pra você ver o quanto foi fácil, tá? Ó, ele fica numa consistência tipo mousse. Ele vai pegar mais consistência na geladeira. Olha o brilho que isso aqui fica, gente. Sem falar no sabor. Aí você vai falar assim, Lorena, mas o pozinho de suco é a mesma coisa. Não, gente, não é. Eu já fiz mousse de pozinho de suco. E eu posso afirmar pra vocês que não é a mesma coisa. A qualidade é muito diferente, tá? Acho que o princípio é o mesmo, mas a textura que ele fica aqui é bem diferente da que você faz com o suco de pozinho, tá? Eu gostei bastante e vim aqui mostrar pra vocês, tá? Então nada mais é do que um leite condensado, um negocinho desse aqui, uma colher ou duas desse pozinho aqui. Eu coloquei uma colher e meia, mais ou menos. E umas duas colheres bem generosas de chantilly já batido. Gente, o sabor fica magnífico. A cor aí tá diferente, tá? Aqui tá um pouquinho mais escuro, uma cor diferente eu tô gravando à noite. Já é 11 horas, então já tá bem escuro aqui. Mas olha aí pra vocês verem, ó. O pouquinho que tá aqui, ó, ele já tá ficando mais consistente. Eu vou deixar agora descansar na geladeira, pra depois eu montar o meu bolo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!